E eu vou com ele, Senhor Eu disse, adeus, é iluminar Você disse, não é nada, não dá Eu sei, ei, 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 ei E eu vou com ele, irmão Estou mudando contra essa luta De me ligar Digitei teu número um Mas se me apagar Efei-me, te amo e desisti De me enviar Te mandei embora Pensando por me alocar Você voou no ponto final Eu deveria chamar tua prisão Confesso em você, eu do mal Agora tô chorando sem tanta ação E eu vou com ele, irmão E eu vou com ele, irmão Eu disse, adeus, é iluminar Você disse, não é nada, não dá vontade Eu sei, ei, 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 ei Quem é o ovo entre nós 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 Eu disse, adeus, é iluminar Você disse, não é nada, não dá vontade Eu disse, ei, 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 ei Quem é o ovo entre nós Eu disse, ei, 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 ei Quem é o ovo entre nós Quem é o ovo entre nós Eu disse, não é nada, não dá vontade